Olá, hoje é quinta-feira, 18 de abril. O plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília foi tema de uma comissão geral realizada na tarde de ontem no plenário da CLDF. O deputado distrital Tiago Manzoni coordenou os trabalhos que contaram com a participação de líderes políticos e empresariais do DF. Manzoni disse que o PP-Cube deve ser a principal pauta a ser apreciada e votada este ano pela Câmara e que o objetivo é dar segurança jurídica para o projeto e a economia da capital federal. A deputada distrital Paula Belmonte coordenou na noite de ontem uma audiência pública sobre as demandas dos moradores do núcleo rural Manjolo, que fica no recanto das Emas. O evento aconteceu numa chácara lá no recanto. Alguma das principais reclamações foram a falta de transporte público e de saneamento básico. O administrador regional do recanto das Emas, Carlos Dalvan, participou do evento. Outra audiência pública realizada na noite de ontem debateu a luta dos aposentados e pensionistas da Companhia Energética de Brasília por um plano de saúde. A iniciativa foi dos deputados Chico Vigilante, Ricardo Valle e Gabriel Magno. A Neo Energia, empresa que substituiu a SEB, deixou de subsidiar o plano. A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana se reuniu nesta quarta-feira quando aprovou o passe livre para pessoas em situação de vulnerabilidade social, como por exemplo quem está desempregado. A pauta ainda segue para outras comissões antes de chegar no plenário da CLDF. E vamos agora para a agenda de hoje, 18 de abril. Pela manhã, uma sessão solene celebrou os 50 anos do Centro de Ensino Fundamental Polivalente que fica na Asa Sul. A escola é conhecida pelo trabalho de Educação Cidadã e Inclusiva. A deputada doutora Jane é autora da sessão que aconteceu no auditório. Também pela manhã, houve uma audiência pública sobre o Programa de Decentralização Administrativa e Financeira. O PEDAF disponibiliza recursos complementares para unidades de ensino da rede pública do DF. A iniciativa do evento é da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. E às 3 horas da tarde, uma comissão geral fala sobre o surto de dengue no DF. Já foram quase 230 mil casos prováveis só esse ano e 270 mortes. A campanha de vacinação foi ampliada para crianças de 6, adolescentes de 16 anos de idade. Existem ainda quase 3 mil doses da vacina disponíveis no DF. Esse foi o Informe CLDF, transmitido de segunda a sexta, aqui na TV Câmara Distrital. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho